Olá, amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma semana, mais uma segunda-feira, estou aqui com vocês. Essa que é a sexta temporada do programa Seu Sorriso. Você que vem me acompanhando ao longo desse tempo, que gosta de aprender sobre cuidados com a saúde bucal, sobre como ter um sorriso mais saudável, mais bonito, como prolongar a vida útil dos seus tratamentos, o que tem de novo na odontologia, o que a gente tem feito. Então, você que se interessa por tudo isso que eu venho falando ao longo desse tempo, quer entrar em contato, pode ser através do e-mail programaseusorriso.com ou pelo telefone 2522-5703. A participação de vocês, eu falo sempre, é muito importante, porque dessa maneira eu vou fazendo um programa mais interessante, mais direcionado. Então, em determinado momento, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, eu respondo a um, mas acabo respondendo a todos. A informação nos dias que nós vivemos hoje, na odontologia que nós praticamos hoje, ela é muito importante, porque é assim que vocês vão trabalhar, principalmente a parte preventiva. Já falei com vocês que nós vivemos uma etapa cirúrgica, mutiladora, em que as extrações eram muito comuns. Passamos para uma etapa restauradora, em que os buracos criados, eles eram simplesmente tapados, sem, no entanto, resolvermos a causa desses buracos, vamos dizer assim. E hoje, nós trabalhamos em cima de uma biologia voltada para prevenir o aparecimento dos problemas. Então, logicamente, que tem os trabalhos cirúrgicos, tem os trabalhos restauradores, mas, principalmente, nós temos que prevenir e evitar o aparecimento desses problemas. E para isso, essas informações que vocês vão recebendo aqui são muito importantes, porque quanto mais conhecimento vocês têm, mais fácil fica o entendimento, e mais tranquilo, até mais prazeroso, fica o cuidado com a saúde dos dentes, com a saúde bucal. Então, isso aí é o foco do programa Seu Sorriso. Hoje eu vou mostrar para vocês duas vertentes dessa odontologia. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a consequência da perda de um dente, principalmente nos dentes posteriores, aqueles que estão lá atrás. Porque, às vezes, você tem um dente que tem um problema, e a solução para resolver aquele dente, para cuidar dele, para refazer aquilo que foi perdido, pode ser um pouco trabalhoso, demorar um pouquinho, e aí a pessoa acaba pensando na possibilidade de tirar aquele dente, de extrair aquele dente. Pensa o seguinte, lá atrás não tem muito problema, não aparece, será que não tem muito problema? Então, tem um vídeo muito interessante, uma explicação muito bacana, para que vocês entendam o que acontece, o que pode acontecer, principalmente, a partir dessa extração. Será que não traz consequência? Você resolve um problema imediatamente, ali, naquele momento, e cria um outro para um futuro, e que, muitas das vezes, é muito mais difícil de ser resolvido do que se você tivesse cuidado dele num primeiro momento. Um outro ponto do programa, uma outra parte do programa, aí é uma parte que vocês gostam muito, eu sei que vocês gostam bastante, porque eu recebo esse feedback, através dos e-mails, dos telefonemas, de pessoas que, às vezes, falam comigo na rua, que é a parte da odontologia estética. Então, é uma parte bonita de ser vista, é uma parte agradável, e tem dois vídeos muito bem feitos por um colega que mostra um pouco do que as resinas podem fazer em dentes anteriores. Então, as resinas tiveram uma evolução muito grande nos últimos tempos, elas têm uma aplicação cada vez maior, uma segurança maior, longevidade também aumentou. Então, é um trabalho considerado seguro, é muito versátil. Nós conseguimos resolver muitos problemas com o uso das resinas compostas. Então, tem dois vídeos que vocês vão gostar muito de assistir em cima da odontologia estética. Então, depois de ter falado tudo isso, vocês já sabem o que tem no programa de hoje, vocês não podem perder, não saiam daí, porque o segundo bloco chega já já. Vai lá, vai lá. Então, depois de ter explicado tudo isso que nós temos no programa de hoje, vocês não podem perder, porque o segundo bloco do programa Seu Sorriso chega já. Unicred, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira, atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas sobras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada, a cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Amor eterno não é aquele que dura para sempre, e sim, aquele que foi verdadeiro nos momentos em que foi vivido. O amor não faz o mundo girar, apenas faz valer a pena viver nele. Então, dê um presente inesquecível para quem é especial para você. Lindas telemensagens, presentes especiais e cestas preparadas com carinho que o momento precisa. Disque Mensagem. Agende seu pedido ou nos faça uma visita. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Disque Mensagem. Emocionando corações. Música 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 De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Programa Seu Sorriso inédito. Toda segunda-feira, oito e meia da noite, e durante a semana tem as reprises. Dia de manhã, dia à noite, passa à tarde. Então o importante é que cada semana tenha uma história nova, tenha uma história diferente, tenha um aprendizado novo. Você que tenha sua dúvida, que tenha sua sugestão, entre em contato. Toda segunda-feira, oito e meia da noite, tem um programa novo. Vou mostrar para vocês o que eu falei no bloco de abertura, que está relacionado com as consequências. Qual é o problema que pode vir a aparecer se você extrai um dente que poderia ser salvo? Eu estou falando da extração, mas muitas das vezes, essa parte cirúrgica, essa remoção de um dente fraturado, ela é inevitável. Então quando ela é inevitável, ou tem alguma indicação protética, ortodôntica, alguma coisa do tipo, não é o caso aqui. O que eu estou falando aqui é daquelas situações em que você tem a chance de recuperar um dente, mas acaba escolhendo extrair esse dente, tirar. E não é a melhor opção, vocês vão ver por quê. O que acontece na cabeça das pessoas, é que naquele determinado momento, num primeiro momento, em que você tem um problema maior, e a extração parece ser a solução mais simples, é o que a pessoa acaba escolhendo. Só que ela é a solução mais simples ali. E ela traz uma série de situações para depois. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Sempre que tiver como, sempre que vocês puderem, mantenham os seus dentes, se ele foi avaliado pelo seu dentista, e o seu dentista falou que tem como cuidar, que tem como reaproveitar aquele dente, para ele trabalhar mais um tempo, seja lá fazendo um canal, fazendo uma cirurgia, pindo, bloco, quer dizer, dá uma volta grande aí, mas tem como recuperar. Então, recupere o dente. Se o prognóstico é bom, se você tem ali um bom tempo de vida ainda programado para aquela raiz, aquela estrutura, recupere porque vale a pena. Então, vocês vão acompanhar comigo agora um vídeo que vai ilustrar bem algumas das situações que podem acontecer quando você tira um dente que poderia ter sido cuidado. Vamos olhar aí. Está aí, consequências da perda de um dente. Vocês vão reparar? Marcada inteira, e eles simularam a extração de um dente inferior. Tirou um dente embaixo, lá por qualquer situação. Primeiro ponto, na mastigação. Repare que o bolo alimentar, aquilo que você está comendo, ele está sendo prensado exatamente sobre a gengiva, o que já não é uma coisa fisiológica, natural, você já cria um problema. E aí, o paciente machuca aquela área, ele joga a sua mordida para o outro lado, acaba sobrecarregando toda a arcada oposta à extração. Uma outra coisa que acontece, que é bem infrequente, está relacionado ao que vocês vão ver agora, olha só, que são as migrações dentárias. Os dentes saem da posição original deles porque está sobrando espaço. Então, se tem a possibilidade dessa movimentação, ela acontece. Você vê que na simulação aí, os dentes posteriores, eles vieram para dentro, eles inclinaram, o de cima desceu um pouco, você acabou gerando pontos de contato diferentes e aí ter uma dificuldade para a higienização aumenta a chance de ter uma lesão por cárie. Repare que ficam espaços, que são criados novos bolsos periodontais, que antigamente não existiam, porque você tinha uma oclusão equilibrada. E agora você está com situações que não são normais. O dente que está sendo sobrecarregado, o antagonista daquele que você perdeu, reparem que ele desceu, ele não segue mais uma linha. Na hora que você começa a mastigar, ele sofre um contato que também não é normal, não é fisiológico, é um contato prematuro, que vai acabar prejudicando toda a estrutura óssea, a estrutura e o suporte desse dente. Então você pode perder o dente por um trauma oclusal. Você está jogando força em cima do dente, que não era para ele receber de uma maneira diferente. Ele não foi feito para receber dessa maneira. Reparem a linha oclusal que existia antes e a que existe agora. Olha a invasão desse espaço. Olha a distorção que aconteceu com a oclusão. E isso porque o dente que você deveria ter cuidado, ele acabou que não foi cuidado no momento certo. Isso é um vídeo bem rapidinho, explicativo, que você tem como ter uma noção de tudo que vai acontecer, de tudo que pode acontecer, ou até outras situações que às vezes a gente não coloca, não tem nem como prever. Então, se o seu dentista falou que vale a pena cuidar do seu dente, que tem como tratar, cuide. Aquela situação em que você não tem opção, em que a extração é inevitável, a dica que fica é para que, assim que for feita a cirurgia, você já comece a trabalhar em cima da reposição desse elemento. Nunca deixe aquele espaço vazio ali, porque aquilo vai fazer muito mal. Se ficar alguma dúvida em cima desse assunto, se você tiver alguma pergunta, entre em contato. Segundo bloco do programa Seu Sorriso termina aqui, mas a gente volta já já. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. Assim, Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados. Documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Amor eterno não é aquele que dura para sempre, e sim, aquele que foi verdadeiro nos momentos em que foi vivido. O amor não faz o mundo girar, apenas faz valer a pena viver nele. Então, dê um presente inesquecível para quem é especial para você. Lindas telemensagens, presentes especiais, e cestas preparadas com carinho, que o momento precisa. Disque Mensagem. Agende seu pedido ou nos faça uma visita. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê. Ligue 2523 6243 ou 2523 2236. Disque Mensagem. Emocionando corações. Música 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 De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vamos falar agora de uma área que vocês gostam muito, que é sempre muito elogiada, muito comentada e que faz com que as pessoas frequentem bastante o consultório odontológico, que é a parte estética. A parte estética em tudo hoje é muito em destaque, então as pessoas se preocupam bastante com a aparência. E isso, eu já falei várias vezes com vocês, não está voltada só para a vaidade. Então ela entra também como um componente da saúde. Se você olha para o seu sorriso, não gosta, se você se sente mal, se você fica retraída por causa desse sorriso, você está com problema de saúde, porque aquilo ali não está te dando um bom convívio social, você fica com a parte emocional abalada. E isso aí, dentro da definição de saúde, da Organização Mundial de Saúde, ele está mostrando que você não está saudável. Então quando você se preocupa em melhorar a sua aparência, para que você se sinta bem, isso aí vai trazer um aumento de autoestima, melhora no convívio social e a odontologia tem facilidade para resolver esse problema. Então você olhou no sorriso, está lá no espelho, olhou o seu sorriso, não gostou, não agradou muito. Muitas das vezes é uma situação igual que eu vou mostrar para vocês aqui, uma restauração classe 4, que é um ângulo da borda desses dentes que foi quebrado, que foi perdido, uma duração que está velha já, está sobrando espaço entre esses dentes. Então o seu dentista consegue resolver isso aí, você não precisa sofrer por isso, é só procurar o seu dentista, não deixar de frequentar o consultório do seu dentista. O vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele é muito legal, ele é muito interessante, é muito bem feito. É um colega que tem muita habilidade, o Dr. Leonardo Muniz, ele é lá do Paraná, então ele faz alguns desses vídeos e vocês entendem bem até onde a odontologia estética consegue chegar. Eu falei que esses materiais sofreram um grande avanço nos últimos tempos, a parte adesiva evoluiu muito, a parte mecânica dos materiais, a parte para que nós possamos copiar, mimetizar aquilo que a natureza fez, também está em um nível muito bom, então nós conseguimos bons resultados, você não precisa sofrer por causa disso. Bom, dê uma olhada no vídeo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, dê uma olhada no vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só que dessa vez aqui O que aconteceu com esse paciente É que ele perdeu as bordas incisais Principalmente dos centrais Que são dentes que geralmente são um pouquinho maiores São dentes dominantes do sorriso Quando você estuda a parte estética Ele tem alguns parâmetros que nós usamos Para definir esse sorriso Se ele está agradável, se ele está harmonioso E a borda dos centrais é uma parte importante disso Vocês vão ver que um acréscimo pequeno de material Ele faz uma grande diferença no trabalho final Esse tipo de trabalho Ele às vezes vem complementar uma ortodontia Porque quando você tem um desgaste grande nas bordas Geralmente tem uma mordida em topo Você tem os dentes inferiores tocando naquela borda É o que provoca esse desgaste Você tem que refazer essa oclusão Criar guias de desoclusão E aí sim fazer a resina Para que ela resista Mas o final do tratamento O final com as resinas É uma coisa muito interessante Porque o acréscimo de material é pequeno E o resultado é enorme Assistam aí E 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 aí Amém. 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 Viu? Se você está numa situação dessa, está passando por um desconforto, se você está triste porque o seu dentista está tudo retinho, procure o seu dentista. Ele vai te avaliar. Se for o caso, o seu trabalho com resina vai resolver. Programa Seu Sorriso. Vai ficando por aqui. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Tem mais. E eu espero todos vocês lá. Tchauzinho. Amém.